Vamos ter mais um caso clínico. Querem conhecer um novo amiguinho? Eu também quero. Para nos falar da cirurgia do Black, eu tenho o Dr. Rui Rodrigues comigo. Dr. Rui, nós estivemos a assistir a uma cirurgia e foi uma cirurgia para quê? Bom, o Black é um cão que tinha alguns problemas a nível do trato urinário inferior. Tinha urolitos, que são cálculos formados por a precipitação de alguns sais que podem surgir na urina. Havia cálculos dentro da própria bexiga e havia uns três espalhados ao longo da uretra em vários sítios. A uretra do macho é composta por várias zonas de diferentes calibros e normalmente isso pode nos causar alguns problemas. No caso do Black, o que é que acontecia? Ele tinha três cálculos dentro da bexiga. Esses são relativamente fáceis de remover por uma simples sistotomia, ou seja, temos que abrir o abdómen, obviamente, mas aceder à bexiga e removê-los por aí. Os da uretra? Depende. Muitas vezes nós conseguimos alugalear o animal e fazê-los retroceder para o ponto de partida, ou seja, para a bexiga e teore-los todos aí. Muitas vezes eles estão presos na uretra e se estiverem lá relativamente, com algum relativo tempo, podem criar aderências à mucosa da uretra e não andarem nem para trás nem para a frente. Depois temos a questão da uretra peniana que fica dentro do osso peniano e que não tem grande margem para expandir e é como ter um tubo realmente rígido onde passa uma pedra e pode ficar lá presa e nós não a conseguimos remover daí. No caso do Black, ele tinha mais ou menos um bocadinho de tudo, ou seja, tinha cálculos vesicais mesmo na bexiga, por isso é que são vesicais, tinha um cálculo na curvatura da uretra e tinha dois dentro da uretra peniana. Ele veio cá porque estava a urinar as pingas, que é sempre a queixa mais comum nestes casos, ou porque não urinam mesmo, fazem intenção e não conseguem e depois de fazer alguns exames de diagnóstico, como ecografia e radiografias, descobrimos que realmente existiam cálculos que eram que estavam a produzir uma obstrução física do fluxo de urina. Aí, tentamos algalear, não conseguimos, mas ele continuava a urinar, o que é um bocadinho estranho, apesar de tudo, nós não conseguimos algalear e eles urinarem é algo que é um pouco estranho. Bom, eu descobri porquê dentro da cirurgia, porque os cálculos tinham forma de disco e portanto eles estavam realmente a obstruir, estavam a diminuir o fluxo, mas não obstruíam completamente. Mas a algale, como é tubular e mais ou menos do calibre da uretra, chegava lá e não conseguia continuar. Os únicos que estavam a provocar realmente uma obstrução não resolvível eram os cálculos que estavam dentro da uretra peniana, entalados contra o osso peniano e esses não conseguia de maneira alguma tirá-los, sem provocar mais dano do que benefício. Assim, fomos à bexiga, removemos os da bexiga por cistotomia e fizemos uma uretroestomia pré-scrutal para tentar ainda acelerar os da parte do osso peniano. Não conseguimos, portanto, ele tinha outro, como eu disse, na curvatura, que fica já na uretra escrutal e portanto procedemos à aceleração do animal e fizemos a uretroestomia escrutal também, fechando depois a que estava mais cranial, ou seja, pré-scrutal. O que fizemos, no fundo, foi retirar o escroto, suturar a mucosa urtural à pele, produzindo aí uma abertura, ou seja, uma uretroestomia, para que a fluxo de urina corra sem problemas e que ele possa urinar livremente daqui para a frente. Como nós não conseguimos impedir a uretra peniana, esta uretroestomia, é assim que se chama, em vez de uretroestomia, quer dizer que vai ficar para sempre. E o para sempre, vamos tentar que seja mesmo. Muitas vezes isto pode acabar por fechar, porque o organismo tende a cicatrizar as suas feridas, não é? Pela lei da natureza, nós fizemos uma banha ampla para que não aconteça isso, não quer dizer que vamos ter sucesso. Depois há uma série de cuidados que devemos ter no pós-cirúrgico, que também são muito importantes, para que corra tudo pelo melhor. É uma zona onde existem os corpos cavernosos, que são, no fundo, esponjas de sangue, como nós sabemos, responsáveis pela ereção do pênis, e essas esponjas ao saturar sangram sempre alguma coisa. E é preciso ter muito cuidado a estes pontos, unir bem a pele por causa a uretral e ir tentando fechando os corpos cavernosos que estão na face lateral da uretra. Isto para que não haja nenhum problema, não haja nenhuma hemorragia subsequente muito importante. E às vezes pode acontecer. Muito obrigada, Dr. Rui. Esperemos que ele fique melhor e que fique bem.